Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Tali E eu sou o Flam E hoje eu estou aqui com a minha mãe Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos jogar Piggy Vamos lá? Vamos lá A gente vai no 1 Porque a gente Nem foi no primeiro todo A gente se acostuma, né? É Não estou enxergando a nada Aqui no circo Circo? É O que é boot, gente? O que é isso? O boot é o robô do jogo Entendeu? Que o jogo vanda É o player É o 1, né? O player Qualquer pessoa que está jogando É o... Não, vai entrar Um monte de lixo Precisa uma vassoura aqui, hein? O que foi esse? Você ficou assombrado? Então Acho que é, né? Gente, cadê eu? Estou andando lá com nada Estou indo atrás de vocês Acho que está indo atrás dos jogos Não sei Não é jovem não Você fez o senhor Batata Eu não sei O da minha mãe está em árabe Pronto Agora mesmo Não enxerga Agora em árabe Fazer o que? Estou rodando aqui Então Cadê o mais de pipoca? Aquele que meia pipoca aqui Esse negócio está meio estranho, hein? Vai eu ir embora Eu vou correr A minha assombrada Não tem ninguém aqui Não tem palhaço Mãe Cadê você? Cadê o Samuel? Cadê o Sam? Você não está indo aí Sam, vem pra cá Você está vindo nem embora Não, vamos encaixar do Thalys Aí é que vem E rapaz? Ah não, ali é vermelho E rapaz, o peitinho É verdade, gente Estou aqui Tá Vamos lá Vem, Samuel Gente, é melhor vocês não me seguirem Olha só, não tem maçã do amor Não tem nada Não tem vendedor Gente, isso aqui está esquisito, hein? Está estranho Está esquisito Espera, eu estou pensando Que é a chave Sam? Alguém? Aqui Peguei a chave Alguém? Só vai pegar ali a vermelha A laranja Cadê vocês? Cadê você? Peguei a chave Alguém? Eu estou dando medinho Ah, eu também tenho aqui Eu também tenho aqui, ó Aqui, ó Está dando medinho Ah, eu achei vocês Assim eu sou O palhaço Gente, você é palhaço Ou é um pouco? É um palhaço Corre, mãe Corre, corre Gente, o palhaço Eu estou falando Que essa cidade está esquisita Pronto Decepada Pronto Morri Palhaço Palhaço nojento Não vai palhaço Palhaço nojento Ah, o palhaço viajou Essa mamãe vai para aquele troço Pera, eu estou aqui, ó Gente, aí o que eu faço agora? A gente tem que ser Vou sair? Tem que entrar de novo? Não, você tem que esperar Ah, eu tenho que esperar Eu buguei Eu buguei Sabe você morreu? Sim, eu me traguei Me traguei para ele Acho que vai ter que começar Vai Então é o palhaço Eu estou na casa E quando for um player Da Piggy Eu sou a Piggy O palhaço foi de um palhaçado? O palhaço que é o melhor vi O palhaço colorido Aqui em casa A gente fala Tem mais gente que fala Palhaço colorido Aqui está na escola Vamos na escola O shopping Eu não gosto do shopping Por causa do Que tem a ratinha Não, dá para comprar ratinha E agora? Eu vou no put O que put? É o robô Do jogo Você está a gente jogando? Sim Então na sua Só que saiu Tá ok Vamos lá Mas vai poder botar Em qualquer jeito que seja Isso aqui é o que? É uma escola? É E tem uma coelha Para ajudar a gente Para escapar Eu estou chegando Na minha cara É que eu estou chegando Uma coelhada Na cara da professora Não sei Ah é? Foi a professora Que foi brutinho Pronto Eu não Estou aqui Mas não pode Nesse negócio vermelho Tá que você morre Que negócio vermelho Ali Laser Não estou vendo laser nenhum Armário caído Cadê o chuchinho dessa escola? Tudo sujo Tudo sujo Pegar que a chave é azul Pessoal Cadê a professora? Chega papelada aqui Tudo para corrigir Mãe você não pode catar a professora Tá que a professora vai matar a gente Não é que a professora A Pia acordou É a Pig? É Só que no caso é a professora Eu estou com medo de sair daqui Gente, aquilo ali é o que? Esse negócio vermelho É o laser Não vai pra aí Não vai pra aí Não vai pra aí Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Não é pra aí Só vai morrer Aí a mãe vai encostar E esse negócio verde aqui? É a chave Tem que pegar a chave? É a chave verde E como faz pra abrir? É o burbo! Corre! Gente, que susto Aí Na palavra só A cabeça é muito grande De nem ração Ah, toma longe Especta gente Clica no azulzinho Essa malão vem pra trás de mim Já sujou essa professora Sei E agora que eu faço o que? Essa mal você trouxe ela pra cá Sai lá Gente Ele vai quando me pegou E agora que eu faço? Só você tem Espera só você Tem que esperar? Só eu? Só Só meu adonçou? Só meu adonçou Ah Ah, só tá eu Não vai durar muita coisa não Tinha que ter mais gente Eu sou ruim Ah, entrou uma menininha aqui, ó Entrou uma menininha Eu sou o verde Vai, Thalita Você é guerreira Não vai dar muito certo Vai dançar também? Eu tô achando também Onde é que é verde? Corre E você tem que fazer o que? Tem que passar sete minutos ainda? Não Tem tempo Pra acabar Se ninguém conseguir escapar Sete minutos pra esperar Pra ficar correndo aí Nessa escola perdida? Se todo mundo morrer Acaba mais rápido Aí você fica correndo Pra ir pra cá Olha a tona Tentando Tentando achar as chaves Pra abrir Abrir o que, gente? Abrir as fotos A menina morreu já Gente, que isso? A gente também tava parada Nunca sobrevivi Quem entra no armário desse aí Fica parada Meu Deus Esconde aí Fica encostada aí Aí, vai dançar Que isso? Lá vem ela Tudo de verde Tudo de verde Eu tô fechando a porta Sancara A menina Sai Ufa Tem alguém aqui? Aham Ô, Glória Eu tenho Eu tenho uma Sua gente Não, eu já sou ruim nesse jogo Eu sou a trabantão A menininha A menininha de lag O bicho tá ali? Oi, menina Amiga, o bicho tá ali? Tá ali Ué, a Sabel tá jogando? Não É uma menina aqui E Pedro? Tá dizendo a menininha Tá apavorada Tá apavorada Olha eu aqui Vou ter Aqui, vou ter Vou ter Tá ali Entra nas portas Cara, será que a gente Não vai conseguir escapar Uma vez? Eu já subi Não achei nada Eu já abri a chave verde Eu acho que não achei nada Eu já procuro em uma porta Não, eu não sei Eu vou abrir É, abre Nossa, a menina da escola no chão 4 no meio da pista Eu tô conseguindo escapar Corre 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 Eu vou deixar a menininha fazer as coisas Vou dar óleza Não tem que fazer 5 Não, só se não conseguir abrir todas as portas e aí acaba o tempo tem que achar a porta ver com a gente tem que ter que tem que achar a corda da porta ainda tá me seguindo a menininha já foi a menininha do sol não tá seguindo a menininha lá acho que ela tá lá em cima mesmo aí eu dou de cara que ela desceu só pra essa escada aí essa escada vai pra onde? ah dançou como eu dava uma escada que parece a professora de verde toda ridícula aí ia dar um grito na hora aí corre falta 4 minutos muito tempo vai dançar não tem jeito não a menininha menina dançou a menina dançou aí jogou o negócio no chão entra no armário desse aí fica escancada lá dentro quem tá falando aí esse diálogo aí a menininha lá corre menininha vai vocês vão vencer vocês vão conseguir eu tenho um monte de coisa para achar a gente não nem a menininha subiu para o ônibus a gente tava lá a gente tá aí embaixo é apagar de burrice né a menininha acho melhor vocês descerem a gente vai descer mas a gente vai descer aí quem tá falando aí é um bolo que eu vou comer bolo essa hora que você tá vendo bolo vai ser um bolo ali um diálogo ai vai dançar não vai dar certo falta quantos minutos 3 minutos e alguma coisa aí você falou tanto do leite dançou valeu galera com essa daí ó eu fui esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo hein eu queria falar isso tchau galera olha aí